Ô meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Ô meu querido do lado de fora, tá eu e as minhas colegas Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Ah, 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 ah Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Anjinho TV não é falso, anjinho TV é verdadeiro É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção É, vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção Homem, eu quero tudo lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah O meu querido do lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Eu vou pro baile hoje, só que é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Se eu gostar, eu durmo por lá Se eu adorar, fico lá de vez Ah, 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 ah Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Ah, 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 ah Joga esse cabelo, os faixas pretas vão passar Anginho TV não é falso, Anginho TV é verdadeiro É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção É, vai sentando sem compromisso O DJ não vai namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala a moção É só um pente que rala a moção